Boa noite, é um boletim especial aqui para o site do Marconesporte, patrocinando aqui tem a Fazenda Campinho, de Alfredo Wagner, que fica a 120 quilômetros daqui, e o Imobiliário Star Hall, Jurerê Internacional, que estão patrocinando o nosso site e a previsão do tempo. E vamos aqui, como é que estamos agora, nesses próximos horas na capital, e realmente está chovendo muito. Aqui, nas últimas 24 horas, choveu 98 no norte da ilha, 106 em Santo Antônio Lisboa, 157 ali na região do Itacurubi, no Cetre, 145 lá na região da Lagoa do Peri, e 121 na Praia Comprida, lá no Inemete. 107 em Milimson, em Antônio Carlos, e 103 em Santo Amaro. Fechou, infelizmente, aquilo que a gente tinha falado. Aqui no Vale Itajaí também, o volume de chuva bem significativo. Vamos pegar aqui, na 48 horas, ele pega todo o evento. Você vê que passa, ó, 104, 103, 100, 162, 165, choveu bastante em toda essa região aqui também, ó. Toda essa área aqui, onde os modelos colocavam muita chuva, está chovendo bem. Na imagem do radar, nós ainda temos aqui, ó, tem áreas de chuva passando aqui, ó, Pozo Redondo, Rio do Sul e Tuporanga, ao norte de Alfredo Wagner, ainda tem chuva caindo aqui na região da capital. Está enfraquecendo, está perdendo gradativamente a intensidade. Transtornos em diversos pontos da ilha. Tudo aquilo que a gente falou ali ao meio-dia e também no vídeo, infelizmente está acontecendo. Deslizamento, alagamento, cheias de rios pequenos, tanto na ilha quanto na capital, na grande Florianópolis. Rio do Sul já está praticamente indo para 8 metros de altura e assim vai indo. Ainda tem mais chuva até o final da noite, madrugada, ainda pode ter mais algumas pancadas, mas gradativamente perdendo força. Mesmo assim, é possível que ainda feste em alguns locais aí com 180, 200 milímetros, não dá para descartar. Então, realmente, uma chuvarada nessas últimas 30 horas, como a gente havia dito. Amanhã vai ter alternância entre nublado, períodos de sol, ainda pode ter alguma chuva na madrugada, amanhecer, dá uma melhorada e volta a ter alguma pancada no final do dia à noite, mas já bem mais fraco. Como está tudo muito charcado, tem que ficar bem atento nessas áreas de morros, qualquer sinal estranho entrar em contato com o bombeiro ou com a defesa civil. Na quinta, sexta, calor e alguma pancada de verão mal distribuída. Sábado e domingo também, calorão e pancadas de verão. Da Climaterra para o Marconosporte, Ronaldo Coutinho.